Fique atento à programação dos cultos ao vivo no IEDALP oficial. Segunda às 18h30, culto missionário, clamor, louvor e informações sobre o trabalho de missões da igreja. Terça e quinta é dia de orarmos juntos, no círculo de oração, às 14h. Quinta às 18h30, a campanha evangelizadora faz a Igreja em sua casa. Na sexta, às 19h, é dia de aprender a Palavra de Deus no culto de doutrina. E no domingo, é dia de celebrar no culto da família, às 19h. Junte a família, os amigos e adore conosco!